Um país com território continental, com diversidade de clima e de terreno, que tem como principal produto o agronegócio, um setor que busca crescer, mas aliando seu desenvolvimento à sustentabilidade do planeta. Um desafio grandioso, mas que se torna possível com dedicação à pesquisa de ponta e ao conhecimento. É com esse desafio que surge, em 1994, o Programa de Pós-Graduação em Agronomia e Produção Vegetal da Universidade Federal do Paraná. Ao todo, são 25 anos contribuindo com uma exploração eficiente e sustentável nos sistemas produtivos. Algo possível através de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A gente tem como uma missão principal a capacitação de profissionais na área de ensino, pesquisa e extensão em agropecuária, na busca de soluções para o uso mais eficiente do solo agrícola e também compondo sistemas sustentáveis e mais resilientes. Desde o início das atividades, o Programa de Pós-Graduação em Agronomia dividiu seus esforços em quatro grandes linhas de pesquisa. Fitosanidade e impacto ambiental, morfogênese e biotecnologia de plantas, produção vegetal em sistemas integrados e manejo de culturas. Desde o início, a gente vem reforçando e vem aumentando o número de alunos que vêm trabalhando dentro dessas linhas, que normalmente nós ficamos hoje, em média, com 100 alunos somados aos alunos de mestrado e doutorado. Em fitossanidade e impacto ambiental, os pesquisadores se debruçam em duas grandes áreas, o estudo de pragas e o estudo de doenças. Sabendo que as doenças e as pragas têm grande importância na agricultura, levando à redução de produção, produtividade, qualidade de alimento, nós temos que procurar medidas para minimizar essas perdas. Isso faz com que a agricultura possa ser mais sustentável, garantindo uma boa produção de alimento para a população e também matéria-prima para as espécies florestais, já que nós trabalhamos também com o estudo de culturas agronômicas e florestais. Então, na nossa linha de fitossanidade, nós estudamos as melhores medidas de controle dentre os métodos químicos, físicos, biológicos, culturais e genéticos, são medidas integradas para que a gente possa ter uma agricultura mais sustentável. Com isso, a gente possa ter um sistema mais economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente aceito. Já a linha de morfogênese e biotecnologia de plantas aborda uma diversidade de áreas do conhecimento. Desde a propagação de plantas até estudos sobre a fisiologia e o desenvolvimento vegetal. Nós temos um foco voltado tanto para a macro-propagação, que envolve técnicas de estaquia, de enxertia, de mergulhia, onde a gente aprimora a parte de produção de mudas, para a produção de mudas com mais eficiência, numa escala mais viável, tecnicamente, para a produção em viveiros. E também fazemos a parte de micro-propagação de plantas, que são os estudos onde a gente produz as plantas em laboratório, com uma sanidade muito alta, e essas mudas, então, têm uma condição também de responderem algumas demandas do setor produtivo, que é por mudas de alta qualidade. Já foram desenvolvidas inúmeras pesquisas, talvez as que tiveram uma continuidade e um resultado maior para a comunidade, foram as com plantas lenhosas perenes, principalmente com plantas frutíferas e essências florestais, nativas ou não. Então, trabalhos que resultaram em aplicações práticas para a produção dessas mudas numa escala, então, comercial. Nós também desenvolvemos protocolos de micro-propagação e também trabalhamos com a parte de transformação de plantas. Então, uma outra linha que é desenvolvida dentro do nosso grupo de pesquisa, que é a produção de plantas transgênicas. Então, alguns desses produtos transgênicos já foram produzidos aqui no laboratório e estão em estudos para ver a viabilidade da utilização deles a campo. E nos desafios do aumento da produtividade nas práticas agronômicas, está a linha de pesquisa Manejo de Culturas. Essa linha de pesquisa dentro do programa, provavelmente, é a mais transversal, porque aborda temas desde a tecnologia de sementes, como o laboratório onde nós estamos agora, até conservação pós-colheita de frutas, flores e hortaliças. Ou seja, a expertise dos docentes pertenecentes dessa linha tem essa característica, de abordar uma série de cultivos com foco principalmente no manejo. Ou seja, é uma linha que tem esse viés muito denso de fitotecnia. Então, são os generalistas, podemos dizer assim. As tecnologias têm que chegar no campo. E elas chegam através, basicamente, de pesquisas aplicadas que se fundamentam em pesquisas básicas. O foco principal da linha de manejo de cultivos ou de culturas, basicamente, são essas pesquisas aplicadas. Como, por exemplo, o manejo da cultura da cana-de-açúcar, o manejo da produção de hortaliças orgânicas, na verdade, também trabalhos de extensão, que têm contato direto com, não só com a comunidade acadêmica, mas também com a comunidade externa. A linha é extremamente abrangente nesse aspecto todo. Tanto na abordagem dela, voltada especificamente para transferência de tecnologia e uma abordagem muito prática e também dessa relação com a comunidade, de forma geral, através dos projetos de extensão. O Programa de Pós-Graduação em Agronomia da UFPR tem ainda trabalhado no desenvolvimento de uma metodologia de produção diferenciada, que altera o padrão das grandes monoculturas do país. Na linha de pesquisa em sistemas integrados, estudos buscam integrar áreas agrícolas com pecuária e ainda o cultivo de árvores de grande porte. Os sistemas integrados de produção agropecuária são sistemas que envolvem todas as interações planejadas dentro de uma escala de espaço temporal com as atividades, sejam agrícolas ou pecuárias, uma mesma área de forma concomitante ou sequencial. Atualmente, o programa tem como bagagem a experiência de processos de pesquisa que foram se refinando ao longo dos anos. Passados os 25 anos, a gente pode dizer que atingimos um grau de maturidade e que a gente tem uma percepção mais clara do impacto que o programa causou. São mais de 500 egressos dos programas de mestrado e doutorado que hoje levam o conhecimento adquirido na UFPR para o seu dia a dia no campo, no laboratório ou na sala de aula. Então, ao longo de 25 anos, além dos resultados de pesquisa, nós também formamos muitos mestres e doutores que hoje estão em outras instituições de pesquisa, instituições de ensino e formando novos grupos de pesquisa. Então, muitos ex-alunos hoje são colegas, inclusive, de várias instituições do país de pesquisa e de ensino e colaboram também conosco na continuidade dessa formação de bons profissionais e também de resultados de pesquisa que sejam importantes para a sociedade. 25 anos que representam não só o desenvolvimento da ciência brasileira, mas também o melhoramento das práticas de produção vegetal. Nesse período no programa, o crescimento do programa chamou muito a atenção e, principalmente, essa interação com aquilo que efetivamente é a demanda que muitas vezes vem do campo. Então, eu acho que hoje o programa é extremamente conectado com a realidade da agricultura brasileira de levar soluções, práticas reais, aplicáveis, de custos, não só sustentáveis economicamente, mas, principalmente, sustentáveis ambientalmente para aquilo que é a demanda da agricultura moderna no Brasil. É uma alegria muito grande quando a gente percebe ex-alunos que desenvolvem pesquisa e começam a montar novos grupos de trabalho e conseguem também formar em suas instituições o que a gente sempre sonha, que é realmente dar continuidade à pesquisa nacional de qualidade. Legenda Adriana Zanotto